Do Black Lança, que a putaria fluiu Então vai jogando novinha, hoje o bonde tá amizando O Eliton BR Hoje é dia de resenha, vai mulher chega pra cá Vai subir balão só pra você Electro Music, produtora automotiva O Eliton BR Vai subir balão, vai subir, subir Vai subir balão, a dia tá descapaz Já foi pra mente de montão Vai subir, subir Vai subir balão, caralho Vai subir, subir Vai subir balão, o Eliton BR Equipe vilão dos mega Na feira moleque, na cara juzou O tipo do moleque E uma camara sul, vão me ligando Vai subir balão, o Eliton BR Vai subir balão, o Eliton BR E uma camara sul, vai subir balão, o Eliton BR E uma camara sul, vai subir balão, o Eliton BR E um cabra, ah, o E um plano que me ligue J.M.T. 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 J.M.T.